O candidato Wellington Dias, do PT, começa o dia dando entrevistas aqui na TV Cidade de Veja. A notícia da manhã está aqui com a gente. Bom dia. Bom dia. E caminhando depois. Caminhando depois. E muito. Hoje tem muita agenda pela frente. É, eu vou ali na região da Barão, uma tarde vou fazer outras regiões aí da cidade. Bom, o senhor tem caminhado muito por Teresina, tem dividido aí no começo do mês a sua agenda entre Brasília e Teresina. Já, já as atividades do Congresso voltam. Então, eu queria saber como é que está a sua avaliação nesses primeiros dias de campanha na capital. Era o que o senhor esperava? O senhor acha que precisa melhorar? O senhor está surpreso com o desempenho, por exemplo, da militância do PT, já que o PT parte com chapa pura e precisa do Partido Unido na capital? Pois é. Eu sempre aprendi que a minha vida inteira é de superar limites, está certo? Superar desafios cada vez maiores. Mas eu também estou muito animado. Graças a Deus eu tenho tido sempre a condição de enfrentar esses desafios, esses limites e vencer. Aliás, fiquei muito feliz. Agora, me espelho em dois grandes desafios e limites superados. O do Amadeu, que voltou aqui. Fiquei muito feliz com o retorno dele. Acho que é algo que serve de modelo, de exemplo para todos nós. A Sara Menezes, treinando no Piauí, trabalhando no Piauí. Eu acompanho ela e a família já de muito tempo, sei as dificuldades com que eles enfrentaram tudo isso. Aliás, tem uma Samia que trabalha lá comigo, jornalista. Estava lá em Londres, lá torcendo, muito feliz. E venceu a medalha de ouro do Brasil, do Piauí, de Teresina. Isso é algo que nos enche de muito orgulho e também de muita inspiração. O Rômulo, lá de Picos, se Deus quiser, vai ganhar uma medalha de ouro também para nós aqui pela seleção brasileira. Então, eu aprendi que esses desafios são importantes. E temos aí uma militância guerrida. Há um conjunto de movimentos sociais, tanto do setor de empreendedores como de trabalhadores de movimentos populares. São pessoas ligadas a diversas formas de organização que estão me ajudando na campanha. Nós estamos organizando aí uns 250 bairros, vilas, uns 100 setoriais. E isso ajuda a tocar a campanha com muita força. Eu estou muito animado pela forma carinhosa que somos recebidos. E percebo que começa a ser compreendido essa ideia de descentralizar um plano de metas, de projetos, de propostas para a cidade. Que, na verdade, não se trata de criar uma estrutura ultra-administrativa. Assim como eu trabalhei com 11 territórios e um plano, um projeto para 224 municípios, agora são 23 regiões de Teresina, incluindo a zona rural. E aí, em cada região dessa, eu quero estruturar o ciclo completo da educação. Você poder ter, desde a creche, o infantil, a alfabetização, até o ensino técnico, a qualificação profissional superior, ali em cada uma dessas regiões. Lá na região, ali do Renascença, na região do Liceu até, que nessa parte já está um pouco mais avançado, com a implantação do Instituto Federal, que está previsto para lá. Ali no Alto da Ressurreição, na região do Parque Brasil, na região ali, vinculada ao grande Santo Antônio. Ou seja, cada região da cidade, além, é claro, ali da região do Satélite, bairro de Fátima, você ter uma estruturação, pensando na educação, pensando na saúde. Você ter um centro de referência, o povo chama de um hospital mais completo, que possa dar este atendimento. E olhar aí as necessidades da população. Por que as pessoas adoecem muito? Por que o nosso sistema fica super lotado? Porque ali falta calçamento, falta esgoto, falta, às vezes, coleta de lixo, habitação, banheiro. Ou seja, tem que trabalhar primeiro a prevenção, cuidar das galerias, cuidar dos mercados, fazer onde não tem. Então, esse conjunto de coisas, em cada lugar, é que, na minha visão, ele faz a economia crescer. Quero apoiar os empreendedores e, com isso, garantir a geração dos empregos, que também é outra cobrança importante. Agora, senador, politicamente, o senhor tem sido criticado por adversários e até por aliados ou ex-aliados sobre o seu comportamento político. A Chapa Pura, PT e até alguns chegaram a afirmar que, nas conversas que o senhor tem tido com Deus, estariam planos para 2012 e 2014, na sucessão do governador Luiz Marquinhos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, duas coisas. Primeiro, sobre essa ironia que sempre fazem... Primeiro, assim, qualquer cristão, qualquer cristão, qualquer pessoa que crê em Deus, e eu creio de verdade em Deus, sabe que, quando a gente ora, quando a gente reza, a gente conversa com Deus. Quer dizer, não é só um jogo de palavras, quando você tem fé, quando você faz para valer. Isso significa mesmo conversar com Deus. Eu tenho muito orgulho e desejo a essas pessoas que dizem isso muita paz e que tenham o mesmo privilégio que eu. Está certo? De também poder ter Deus no coração e poder conversar com Deus. Aliás, é nele que eu me sustento. Está certo? Se eu, se for da vontade dele, está certo, sei que posso vencer as eleições e posso até no primeiro turno, se for da vontade dele. Porque ele é quem comanda tudo, está certo? É o povo, não é quem faz, mas faz segundo a vontade de Deus. É nisso que eu creio. Veja, em relação a esse desafio que eu falei aqui, por que que lá atrás eu resistia em ser candidato? Porque havia toda uma pressão em relação a 2014. Aliás, mal terminou a eleição de 2010 e já se abriu esse debate. E ali, eu sempre digo, a eleição se trata em cada momento da eleição. Eu tenho uma relação com Teresina, que é uma relação muito sincera, muito leal, recíproca. De um lado, busco trabalhar muito por Teresina aqui. Há um conjunto de programas de obra, desde o apoio que foi dado para a Constituição do Bolsa Família, atendimento às pessoas com deficiência, atendimento às pessoas que são dependentes de álcool, crack e outras drogas, que eu quero melhorar mais ainda nesta área, a segurança. Os investimentos em obras, obras como a Kennedy, obras como a ponte estalhada, a ponte do Rio Puti, obras de asfaltamento para várias regiões da cidade, obras vinculadas a essa parte da segurança, com várias delegacias, vários quartéis que foram implantados. Ou seja, tudo isso me criou uma relação com a cidade. Aqui eu fui vereador, aqui fui deputado estadual mais votado, federal mais votado, duas vezes governador com mais de 60%, senador com quase 70%. Então, veja, é claro que alguém inteligente, e não chega onde eu cheguei sem ter inteligência, não pode, está certo, quebrar tudo isso, jogar na lata do lixo essa relação que eu tenho com o Teresina. Então, se sou candidato a prefeito, são duas coisas. Primeiro, para honrar o povo de Teresina, trabalhar fortemente para o Teresina. Disse, inclusive, a presidenta Dilma, olha, a expectativa é que alguém que já foi governador chegou e fez o que eu fiz. Tem que ter um forte apoio. E ela me assegura esse apoio. E é com base nisso que, se Deus quiser, estou animado para fazer também, sendo eleito, um grande mandato. Um mandato que possa marcar na história minha e do meu partido com a cidade de Teresina, se Deus quiser. Nosso tempo está acabando, nós temos mais 30 segundos ainda, mas é tempo só de perguntar, já que o senhor fala dessa reciprocidade de relação sua com a cidade de Teresina. E a grande questão é, desde o começo do lançamento da sua candidatura, o senhor ficará os quatro anos e for eleito prefeito da cidade de Teresina ou abandonará ainda em 2014 para ser candidato a governo? Mas eu digo e repito, não fiz nenhum trato. Foi isso que eu acabei de falar, não fiz nenhum compromisso, nem com o Lula, nem com o meu partido, nem com o meu vice, que aliás tem muito preconceito em relação a ele. Alguém ter divergência política é uma coisa, e isso eu respeito, é natural. Agora, preconceito, você já viveu com o Lula, é analfabeto, não é preparado. Melhor presidente do Brasil, está certo? A Dilma, está certo? Quantos preconceitos jogaram contra a Dilma recentemente? Eu mesmo enfrentei isso, acho que isso aqui não é admissível. Eu não fiz nenhum trato, nem com o Magalhães, nem com ninguém, de me afastar em 2014, está certo? O meu compromisso é de trabalhar para o Teresina, e nisso eu tenho muita animação. É a cidade, repito sempre, que eu vivo, é a cidade, não é, por quem eu tenho muito amor, muito carinho, e quero trabalhar com todo, não é, com todo zelo, com toda dedicação. Fazer muito para o Teresina é o meu plano. Ok, nós conversamos aqui com o senador Wellington Dias, que é candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Teresina, nessa série de entrevistas que o Notícia da Manhã faz com os candidatos que disputam a Prefeitura da capital. Queria agradecer a sua presença e desejar-lhe um bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Muito obrigada. Belivaldo, vamos à última de hoje? Olha, Anádia, termina as férias para os parlamentares, e quem é candidato, como por exemplo o senador Wellington Dias, terá que também dividir a sua agenda no Parlamento, no Senado Federal. Aqui no Piauí, a Assembleia Legislativa volta aos trabalhos amanhã, dia 2 de julho.